Do lado de lá. Atividades iguais aqui. Por exemplo, Petri, você gosta de música, tá? Então, você desencarnando, se vendo numa comunidade extrafísica, uma sociedade extrafísica, você vai buscar algo que tenha a ver com a afinidade do que você tem. Você gosta de música, o que você buscaria lá? Buscaria formas de música não dependentes como nós temos aqui, porque aqui o som se propaga pelo ar, você está limitado a um instrumento para ele poder gerar essa sonoridade viajando pelo ar. Como é que seria fora do corpo ser um instrumento material? Aonde nasce a música? No instrumento? Não. Nasce na alma do compositor e do músico. Ele usa o instrumento para vertê-la no mundo físico. Então, a origem disso não é física. É algo da inspiração. Você vai catar essa inspiração original e nela você vai trabalhar, por exemplo, com as energias de lá que não são os instrumentos daqui. Então, existe música do lado de lá, poesia, coisas lúdicas, que faz com que a pessoa admire o belo, admire a criação, o criador, de várias formas. Deixa eu dar um exemplo. Eu gosto muito de rock progressivo, da década de 1970. Eu gosto das bandas clássicas, o Led Zeppelin, o Deep Purple, o Yes, Queen, Pink Floyd. Eu tenho uma coleção de discos enorme, uma das maiores do país. E é o tipo de música que eu gosto. Mas eu estou aberto a outros gêneros também, MPB, que eu gosto. Então, a banda que eu amo é o Yes. Aí eu tenho uma torre com centenas de discos do Yes, coisas piratas, um monte de coisa. Aí um amigo meu falou assim outro dia, Vagre, você gosta tanto do Yes que quando você desencarnar, você pode ficar preso energeticamente nessa torre de CD do Yes. Eu falei assim, que nada, cara. Eu estou estudando para quê? Eu não vou ficar preso numa torre de CD material. Eu vou atrás da inspiração que inspirou o Yes a fazer a música aqui. Da semente. Eu vou, exato. Quando eu achar ela, a consciência vai expandir, porque é quem inspirou a música que gerou aqui. Então, nesse sentido, tudo que a gente tem materialmente aqui, você vai buscar a origem antes disso ser. E aí expande isso para um nível de consciência. Existem escolas de arte no plano espiritual. Eu fui levado para ver. Eu estive num lugar onde tinha uma pessoa que projetava cores, fazia construtos mentais com cores. E outros espíritos ficavam olhando para aprender a se concentrar. Era uma escola de cores do lado espiritual. Mas você não precisava do pincel ou de um quadro. Você pintava com. Mas para isso tinha que haver um grau de concentração, para delinear a imagem, e um grau de inspiração que não é a mente, mas a consciência afetiva da pessoa, que é o amor pela arte, pela existência. Isso era plasmado na frente da pessoa, como um construto que era tão real para ela lá, quanto esse microfone é real para mim aqui. Isso que eu ia te perguntar, quanto mais para cima nessas camadas, mais artístico e criativo se torna. Exatamente. Agora, um detalhe. Aqui embaixo, a arte é de um jeito. Então, a arte é multifacetada. Você pode ter um artista que é um pintor, um escultor, um ator, por exemplo. Você tem um músico. São várias formas de expressão da arte. Alguns pesquisadores que tiveram um olhar mais radical, por exemplo, para dentro do meio do teatro, ou o meio dos artistas em geral, que atuam. Então, eu conheci gente que falava assim, isso tudo é uma ilusão, esse pessoal é tudo emocional. Achou que a arte era só aquilo, porque viu só o lado humano. Mas você olhar o lado de um pintor, de um poeta ou de um músico, não tem como a pessoa imaginar que aquilo é emoção que tranca ela, aquilo eleva a consciência dela. Porque alguns pesquisadores mais intelectuais acharam que a arte era emoção. A arte não é só emoção, ela é inspiração, ela é consciência. E eu não tenho como conceber o universo sem ser algo artístico, Petri. Acho que você também. Não dá para eu imaginar uma causa maior que fala quadrado, quadrado, redondo, redondo. Eu não consigo imaginar, eu consigo... Por isso que Deus, num contexto maior, espiritual, é chamado de engenheiro sideral. Na maçonaria, o grande arquiteto do universo. Nesse sentido, algumas culturas e movimentos começaram a falar da criação não como algo formatado, e sim como algo lúdico, criativo, artístico. Então, alguém que tem esse cerne da arte como criação e expressão, quando está sem o corpo, descobre um potencial de expansão enorme. Eu vou falar claramente, um cara desse que eu encontrei, ele falou assim, ainda bem que eu desencarnei. Lá embaixo, todo mundo muito cego. Aqui é a arte real. E ele falou assim, mais para cima vai ter algo maior e eu vou achar que cego era aqui. Cada vez maior até encontrar a arte de Deus em tudo. Ele falou isso para mim. Bom, isso é um pensamento incrível. Antes eu estava cego. Aqui eu estou vendo as cores. Mas mais acima eu vou ver mais e vou achar que aqui era cego. Até eu achar a plenitude do eterno em todas as coisas que é a arte da criação. Cara, quando você começa a pensar nisso, não é uma coisa intelectual, isso é uma coisa de alma, de coração, e você começa a valorizar o dom da vida. Você não está aqui somente numa expressão perdida dentro da carne, caótico para vir, viver e morrer. Viver também é uma arte, Petri. Você gosta de música. Poxa, a música, na hora que você está junto com ela, cara, ela é uma entidade. Não é... Você fala, vem cá, não tem como você obrigá-la a descer. Um compositor fala, vem composição, ela não vem. Ela vem na hora que você não espera, não tem comando. Como se fosse um ser espiritual. Na hora que você está ligado com esta parte, que não é material, mas é essa inspiração, você está ligado a um potencial maior, criativo, que é além de comer, beber, dormir, você está expressando algo que você não domina. Se cada artista dominasse a inspiração, você faria um quadro a hora que quisesse, ou uma canção a hora que quiser, mas não é isso. Aquilo vem e possui você. Você fala, meu Deus, é agora. E você pinta um quadro, faz um poema, faz uma canção. E outra, as pessoas estão tão zoadas aqui embaixo, Petri. Sabe, uma canção de amor lindo, uma balada de qualquer gênero que você escuta e fala que toca o coração, você tem um casal que escuta essa balada. e aí a pessoa fala assim, é a nossa trilha sonora. Um dia eles brigam e aí a pessoa amada vai embora e a outra pessoa que ficou não quer ouvir mais aquela música porque associa com a outra. Aí eu falo assim, mas essa música que você não quer mais ouvir, ela não era sua ou da outra pessoa, ela era do universo e tem outros casais que gostam e gente que está sozinha que adora. a música não era sua ou da sua parceira ou parceiro. A música é do universo. Volta a escutar a música porque a música não é sua nem da pessoa que foi embora. Mas a pessoa fica tão zoada que ela começa a odiar aquela música que ao mesmo tempo é amada por outros. A dor é tão grande que ela se fecha o que era bom parece ruim. Então muita gente pode perverter a arte na música, na poesia e começar a vazar não mais a inspiração celeste mas a treva da sua ignorância ou do seu ego tipo assim ela não está mais acompanhada pela criação é só ela e o ego dela aí você vê a queda de um poeta de um artista de um médium ou de alguém que se desligou da fonte original da onde ela bebia e fazia aquilo que ela fala agora eu que vou fazer ela não está à altura daquilo o ser humano tem potencial mas o potencial está restrito aqui o potencial cósmico ele vem de fora eu observei isso muito nessas saídas do corpo é o que eu te falei Petri esse tipo de experiência faz você alargar horizontes isso que a gente está conversando agora sobre arte inspiração extra fisicamente você vê isso de formas variadas quando você volta cá pra dentro da limitação do corpo eu não tenho como provar isso pro outro mas eu tenho como sentir isso aqui e entender a limitação eu sei que ela é temporária e eu sei que ela tem valor também porque eu carreguei isso de lá pra cá que é uma inspiração assim como o músico carregou essa inspiração de lá pra cá e mesmo que o dia pode estar horrível mesmo assim vai rolar o poema se você tiver inspirado o dia pode ter uma tragédia mesmo assim vai rolar a canção porque aquilo é de dentro e veio de algo maior não era do mundo então tem gente que fala assim como é que pode ter poesia num planeta tão arrasado de dor pode e se não tiver poesia é pior como é que pode haver uma composição de amor num lugar onde está cheio de ódio essa é a esperança se não tiver a canção de amor só vai ter ódio não vai ter nenhuma visão pra algo a mais num momento da tragédia é mais necessário a canção é mais necessário o poema é mais necessário a cor pra poder dar esperança pras pessoas atravessarem um momento ruim só que a pessoa que está num momento ruim não consegue ver flor nenhuma ela só consegue sentir dor então quem tem a possibilidade de puxar algo e trazer e converter em música, arte, cor, cultura o que quer que seja está colaborando no mundo porque está quebrando um pouco da escuridão dando um clarão com aquilo que está trazendo a arte feita aqui nesse terreno ela é o canal de comunicação com outros lugares ela é um dos principais canais de conexão muita gente achava que era mediunidade que é um canal também mas a arte, cara praticamente o artista quando ele está imbuído desse algo maior ele é meio médium porque ele capta algo maior e converte aquilo é como se ele fosse um prisma capta a luz e converte em cor aqui e nesse sentido é uma conexão com algo maior artistas em geral quando eles porque o artista também é um ser humano ele tem altos e baixos dentro dele mas quando ele está na criação ele não está na baixa ele está na alta então ali ele produz as melhores coisas muita gente se decepcionou porque admirava um determinado artista numa área e quando conheceu pessoalmente se decepcionou porque falou essa pessoa ela é pequenininha diante do artista que ela é mas na hora que a pessoa está dentro da arte não é só ela é isso que eu estou falando esse algo maior que amplia o que ela é ela está na alta então se a gente prestar atenção na qualidade do que ela faz e não no que ela é como pessoa a gente pode aproveitar o momento da alta do outro para inspirar a gente também a chegar num momento de alta acontece que o ser humano ele tem altos e baixos espiritualmente quando você está num lugar legal só tem a alta não tem a baixa Petri e aí você entra num lugar desse você fala caramba quando você retorna para cá você traz isso dentro de você para conviver inclusive com as próprias baixas que a gente também tem então você alcança um ponto legal dentro de você qual é a por que que esses outros planos estão jogando para cá essas ideias por exemplo vou fazer uma outra pergunta por que que um irmão mais velho ajuda um irmão mais novo porque o irmão mais velho tem a mente mais ampla e percebe que o irmão mais novo está mais limitado e precisa de um empurrão ou de um clarão para ir para cima agora esse irmão mais velho um dia foi mais novo também então aqueles que estão num nível de expansão maior ajudam os que estão num nível de expansão menor isso explica a descida de grandes mestres na humanidade porque eles avançados jesus christina buda né coninha deusa chinesa esses grandes seres quando descem aqui a função deles é o que um professor da consciência um irmão mais velho que vem ajudar o irmão mais novo então isso existe e isso me parece inclusive uma lei da natureza espiritual de que o mais avançado ajude o mais atrasado numa escala infinita de evolução assim como você pode pegar um filho pela mão e ajudar ele a andar agora a capacidade de andar é do filho você só está dando uma focinha até aquilo tem um limite chega uma hora você precisa deixar a criança tentar andar sozinha não é isso? então grandes seres nos ajudam invisivelmente mas não podem viver por nós não pode ter resolução das coisas nossas do aqui e agora do mesmo jeito que um professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova Petri então tem gente que fala assim como é que você pode falar que tem seres maiores tentando ajudar com a humanidade nessa coisa caótica eles não podem resolver as coisas dentro da gente nem aqui poderia ter um Buda do lado um Cristo do outro se eu não quiser crescer eu não vou crescer Petri eu não estou aberto para o ensinamento eu vou fazer tolice eu não vou ouvir aquele ensinamento então não basta ter só um entorno espiritual vai ter que ter decisão da pessoa aqui na hora da prova e é isso que falta o estar humano para o despertar da consciência a minha curiosidade é porque que eles lá em cima usam a arte como esse elemento para ajudar entendeu porque é uma das formas de você dar esperança para a pessoa enquanto ela está no momento da prova você já imaginou Petri um mundo sem música imagina para você para mim a gente gosta de música você fala caramba está faltando alguma coisa sabe meu Deus tem tão vazio sabe a arte ela vai trazer valor para ajudar você a atravessar o momento da prova ela tem que existir agora a arte pode ter componentes emocionais humanos do desequilíbrio de alguém que é o seu veículo ser humano mas quando a pessoa está na alta ou se inspira em algo mais alto a arte dela vai trazer cor luz e só coisa boa para o mundo por isso que tem que ter pessoas para fazer mais canções mais quadros pessoas para fazer mais esculturas e pessoas para falar do lúdico porque tem artista que não faz arte com a mão ele faz arte com a palavra tem um outro que faz arte com a mente se você por exemplo Petri fosse um curador passando energia para pessoas doentes que tem curadores em todas as áreas você não pinta nada você não canta mas você cura com as mãos qual é a sua arte? mãos de luz então cada um traz um atributo para vencer a si mesmo para ser sua baliza durante a vida para atravessar essa coisa caótica toda e esta coisa que a pessoa traz muitas vezes é a arte que é por onde ela amplia cor, claridade e esperança para quem está no meio da prova